Olá pessoal, tudo bem? Mais um amor pra você. Dessa vez agora o Flora Parque, isso mesmo. Nós estamos na rua do Aparecida Shopping, no Flora Parque Paineiras, um apartamento de 2 quartos, sendo uma suíte. Gente, pensa um apartamento lindo, todo arrumadinho, sol nascente, condomínio, tem uma vaga de garagem, área de lazer completa. Tem academia, tem piscinador infantil, salão de festa grande. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês o apartamento. Vem comigo, meu nome é Faro Duarte, sou corretora de imóveis. Vamos lá conhecer esse apartamento. Pessoal, esse aqui já é o hall de entrada da torre do apartamento. Caixinhas de correios, todas individualizadas, inclusive a água e a energia são individualizados, tá? O condomínio consta com portaria 24 horas, tem zelador, tem toda uma equipe preparada pra receber você e seu visitante. Tem área de lazer completa, como nós vamos ver. Gente, então, vamos lá. Você acabou de entrar no apartamento, uma cozinha ampla, tá? Via estendida com fogão, área de serviço. Tem uma bancada de apoio. Gente, esse é um dos melhores projetos que eu já vi, de dois quartos, tá? Tem essa área integrada, que já tem um apoio com a pia, que você pode fazer um churrasquinho, uma sua churrasqueirinha elétrica. Olha que vista limpa, gente! O pessoal costuma tirar essa porta, coloca uma mesa de jantar lá e faz duas salas aí também. Tem a sala de TV, esse quarto da suíte, pra você ver a dimensão, ele é bem grande. Gente, está à disposição pra você olhar a qualquer horário, tá? Às vezes você tem horário à noite, a gente pode ir à noite, sem problemas. Papel de parede. Gente, decoração muito bonita, de muito bom gosto. Já tem armário nos banheiros, tá? Box nos banheiros também. Esse é o banho social, que serve como lavabo também, já com box e armários. E esse é o quarto de visita, que já tem um papel de parede, inclusive vai ficar com esse tema Paris. Olha que vista linda! Gente, é uma vista limpa, tá? Você está na rua do novo shopping de Aparecida. Vem agendar uma visita, vamos conhecer esse empreendimento, esse apartamento. Quero mostrar pra vocês aqui também, que na parte de cima ficam prédios e na parte de baixo ficam os sobrados. Então, é bem delimitado. Tem um salão de festa amplo, capacidade pra 80 pessoas. Fora o salão de festa, tem também a parte da churrasqueira, tá? Que se você não quiser alugar um salão de festa, que é muito grande, você pode fazer a alocação da churrasqueira, né? Que aí você tem, ah, 10 pessoas, 5 pessoas, fica a seu critério. E sim, na rua do novo shopping de Aparecida. Então, você está próximo à Avenida Independência, você está próximo de tudo, supermercados. Inclusive, na rua tem dois, né? Restaurantes também tem na rua. É uma rua que tem tudo que você precisa. Próximo de tudo, próximo do Centro de Aparecida. Tem academia, tem playground. Então, é um condomínio complexo clube mesmo. Olha o panorama dos sobrados que lindos. Gente, você vai amar esse condomínio. Aceita financiamento. Esse apartamento está saindo a 190 mil. Aceita proposta também. Olha só esse playground com a quadra poliesportiva. Eu fiz questão de mostrar pra você. Inclusive, tem um pomarzinho, né? A administração desse condomínio é excelente. Uma fachada totalmente inovadora. Diferenciada. Condomínio baixo. Tchau, tchau.